Quer parar de remover as cutículas e não sabe como? Vem que eu te mostro. Dica número 1, hidrate. Esse creme em específico foi um creme que me ajudou muito nesse processo. Porque além de reduzir as cutículas, é formulado com 10% de ácido lático, repara as cutículas ressecadas em apenas 5 dias, então é maravilhoso. E olha o tanto que eu amo ele. Gente, e não adianta passar só uma vez ao dia não, viu? Ainda mais se você tá começando. Mas o importante mesmo é hidratar. Pode ser um creme oclusivo, uma serinha, um serum, até mesmo um creme hidratante pras mãos ou pro corpo, não importa. Dica número 2, esfoliação. Você pode realizar esse processo com o auxílio de uma escovinha e ele vai te ajudar a refinar um pouco mais a cutícula e ir removendo as perlinhas mais fininhas pra fazer você resistir o uso do alicate. Dica número 3, uma vez ao dia dar uma empurradinha na cutícula pra ficar visualmente mais bonita. Parar de retirar as cutículas é um processo super longo, mas que super vale a pena. E se gostou das dicas, já sabe, é só se inscrever.